Oi meus amigos, Pai e Senhor para todos, meus irmãos, amigos que estão me ouvindo neste momento. Eu sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. Eu vim aqui, neste lugar aqui, muito bonito, aqui ao lado do bosque municipal, fazer uma visitinha aqui na casa da minha filha, e eu resolvi dar uma andadinha aqui em volta do bosque, para fazer um vídeo, para trazer uma palavra de Deus para o coração de vocês, porque eu amo muito a palavra do Senhor, e a correria foi tanta esses dias que eu fiz poucos vídeos, poucos vídeos, e eu resolvi fazer esse vídeo, para trazer uma palavra de conforto para o seu coração. Eu amo Jesus, amo a palavra, amo vocês, e não posso deixar de anunciar a palavra de Deus para as pessoas, até que a gente tem que cumprir o índice do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele disse na sua palavra, e de por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será fome dele. A palavra do Senhor, ela traz muita orientação, despertamento para a nossa vida espiritual. Então é muito bom a gente aprender do Senhor. E aproveitando aqui esse clima gostoso aqui do bosque municipal, vou trazer uma palavra para vocês, né? Eu sou apaixonado por aquela palavra que Jesus disse a Nicodemus, aquele que não nascer de novo, não pode vir o reino de Deus. Gosto muito daquela palavra que Jesus disse para a mulher samaritana, Qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas a água que eu der, ela fará uma fonte no interior da pessoa, que jorra para a vida eterna. Isso é coisa profunda. Uma palavra dessa é coisa profunda, coisa gloriosa, coisa maravilhosa. Aquele que acredita aos olhos daqueles que pensam e meditam espiritualmente na palavra do Senhor. Jesus, a certa feita, disse assim, Aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água-vivas, correrão do seu interior. Aquele que crê em mim, aquele que crê na minha palavra, aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. O homem pode morrer, se ele estiver com Cristo, ele está garantido. Se ele estiver com Cristo, ele está tranquilo. Se ele estiver com Cristo, ele está seguro. Então, me faz lembrar daquela palavra que Jesus disse assim, Não temas aquele que mata o corpo e não pode dar o destino para a alma. Mas antes tem mais aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Essa é a verdade da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Então, não adianta temer. Jesus disse para o povo dele, para nós não temer. Ele disse, Não temas, ó pequeno rebanho, ó glória a Deus, Não temas, povozinho de Jacó. Povo maravilhoso, povo escolhido. Quando eu olho para as profecias bíblicas, eu fico emocionado, eu fico impressionado com tanta sabedoria de Deus para resgatar o seu povo que se desviou, que se dispersou no mundo. Jesus, ele disse, uma certa feita, usando o profeta Zé, e disse que Israel não ia ser mais o povo dele. Israel não ia mais pertencer a ele como povo. Entendeu? Esse povo não será mais meu povo e eu não serei Deus deles. Por quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado. E quando eu olho para esta palavra, eu fico, eu me sinto na responsabilidade de dizer para o mundo, apressa-te, você que está me ouvindo, apressa-te, volte para o Senhor Jesus Cristo. Não deixe de voltar para o Senhor, não deixe de reconciliar com o Senhor. Não deixe de fazer um pacto com o Senhor. Não deixe de fazer um concerto com o Senhor. Não deixe de adorar esse Deus maravilhoso que nós servimos. Não deixe. Volte, povo meu. prepara-te, o Israel, para encontrares com o teu Deus. Ah, se eu pudesse abrir a mente das pessoas e colocar a palavra de Deus lá dentro da cabeça dela. Ah, se eu pudesse fazer ela pensar, refletir nessa salvação tão gloriosa, no valor da palavra que se o homem e a mulher crer na palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa para mudar a vida do ser humano para melhor. Quem sabe eu estou falando com pessoas que não sabem mais o que fazer da vida, não sabem mais o que fazer, estão num beco sem saída, não conseguem. Parece que você chegou no final da linha, no fim do túnel. Quem sabe você está no fundo do poço. Quem sabe está passando, está vindo pensamentos horríveis na sua cabeça. Quem sabe eu estou falando para pessoas que já acham que tudo se acabou para ela e que para ela não tem mais jeito de nada. Não tem mais jeito. Tudo acabou. Eu quero te dizer uma coisa. Quando tu pensares que tudo está acabado, quando o recurso humano, o recurso do homem e da mulher chega no fim, o Senhor, ainda existe um recurso. Esse recurso é Deus. Esse recurso é Jesus. Ele disse na sua palavra, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Você quer o alívio de Jesus? Você quer o alívio para a sua alma? Você quer encontrar a paz no seu coração? Você quer encontrar alegria novamente no seu coração? Você quer que a sua vida seja restaurada? Você quer que o seu casamento seja restaurado? Você quer que o seu filho, a sua filha seja restaurado por Deus? Você quer que o seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios seja restaurado? Quem sabe você acha que não tem mais jeito, mas tem, meu amigo. Tem, minha amiga. Jesus, ele te ama. Você não é uma pessoa qualquer. Você está no mundo porque você é um projeto de Deus. Não esqueça isso. Eu vou te dar essa palavra de conforto. Você é um projeto de Deus. Deus não mandou você na Terra simplesmente por mandar. Simplesmente mais um que nasceu. Não é só isso. Não é isso que Deus te fala. Simplesmente mais um. Não. Ele te mandou aqui porque ele tem planos com você. Eu só quero te dar um conselho. Conquiste isso com Jesus. Porque sem Jesus você não vai conseguir conquistar. Mas conquiste com Jesus. Entendeu? Pede ajuda para ele. Fala com ele. Jesus, me ajude a partir deste momento. O pastor João está trazendo desta palavra. Me ajude, Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude a sair desta situação. E o Senhor Jesus com certeza, meu amigo, ele vai tomar direção da sua situação. Ele vai tomar direção da sua vida. Ele vai tomar direção dos seus projetos. só que você tem que entregar para ele. Eu vou te dar um conselho. Vou te dar um conselho. O povo fala que se o conselho fosse bom não era dado, era vendido. Mas isso aí é um mito. O conselho que vem de Deus ele é bom, maravilhoso. Entendeu? Se você entregar um problema, o seu problema, a sua dor, a sua aflição, a sua angústia na mão de Jesus, descansa o seu coração. não adianta você colocar na mão de Deus e você mesmo querer resolver do seu jeito, da forma que você quer. Você tem que lutar para resolver. Mas debaixo da orientação de Deus, debaixo da mão toda poderosa do Senhor. Aí você pode entregar para ele e só age com prudência, com sabedoria. Peça sabedoria para Deus. A Bíblia diz que aquele que quer sabedoria peça a Deus e será dado. Então peça sabedoria. Peça sabedoria. Peça entendimento. E Deus vai te dar com certeza sabedoria para você se conduzir. A Bíblia diz assim lá no livro de Mateus, no capítulo se eu não me engano, de número 7. Entendeu? A Bíblia fala lá pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todos aqueles que pedem recebem o que busca encontra e ao que bate se abre. você tem que pedir e confiar. E depois você tem que buscar aquilo que você pediu e depois você tem que bater na porta do céu pela fé e receber do Senhor gratuitamente a bênção que você tanto almeja receber. Fique com esta palavra que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. você é importante para Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Você é importante para Deus. Deixa de pensar que você não é nada que você está derrotado ou derrotado. Pare com isso. Pare com isso. Nunca pense isso. Entendeu? Elega a sua cabeça e diga Jesus, eu estou aqui. Eu não dou conta sozinho, mas o Senhor pode me orientar, me ensinar, me conduzir. diga para ele, Senhor, me guie por veredas direita. Senhor, me ajude. Então é isso que eu quero deixar para você, essa palavra de conselho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Que todo o mal seja repreendido do seu caminho e que a bênção do Senhor possa te alcançar. E depois que você for abençoado, faz um comentário no meu canal, se inscreve no canal, dá o seu like, entendeu? E faça um comentário, faça um comentário. Fala, pastor João, eu realmente pratiquei aquilo que o Senhor me orientou e eu fui abençoado, estou sendo abençoado, abençoada por Deus em nome de Jesus. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo, divulgue esse trabalho em nome de Jesus. Eu agradeço pela sua atenção. Não deixe de se inscrever porque você vai estar ajudando o canal A Voz da Bíblia a crescer e alcançar outras pessoas para o reino de Deus. Que Deus abençoe o seu coração. o seu coração.